Virada de jogo, você fará parte dessa história, quando tudo parece perdido, mas não está. Nós estamos naquele momento onde a direita, eu vejo dois tipos de pessoas da direita hoje. Um lado que acredita na virada do jogo, acredita que iremos vencer, tem certeza que o Brasil será grande. E um outro lado da direita, se você vai nos comentários do vídeo, só prestar atenção que você verá. É uma direita que não acredita. Ela diz que nós estamos sendo iludidos. Ele acredita que Lula e a esquerda vai se perpetuar no poder para sempre. Que nós não teremos eleições em 2026. Que tudo já é carta marcada, o Brasil já era, apaga a luz e fuja. A pergunta que eu tenho para você é, quem você é desses dois? Você é aquele que fará parte dessa história, fará parte da virada do jogo, você acredita nessa virada? Ou você é aquele que não acredita em mais nada, acredita que tudo isso é uma ilusão, que nada de bom irá acontecer? Bom, vamos falar sobre isso hoje. Vou mostrar para vocês alguns fatos, alguns pontos incontestáveis que mostram que nós temos tudo para virar esse jogo. Nós temos tudo para vencer. Mas vai depender de cada um de nós. Afinal do dia, Deus nos deu livre e arbítrio. Você vai fazer no final do dia o que você quiser fazer. Ou você vai ficar de um lado, ou você vai ficar do outro. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, seja bem-vindo. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos. Principalmente o seu amigo que está nessa situação. O cara que está do lado que é uma ilusão, que nada vai acontecer, que estamos iludindo as pessoas. Ou o seu amigo que sim, acredita. E ele acredita que fará parte dessa grande história. Fará parte dessa pessoa que colaborou com essa virada de jogo. Compartilha com essas pessoas. Essas pessoas precisam. Um precisa entender que nós mostramos para vocês, comprovamos para vocês, que a virada é possível. O outro, que seja mostrado que ele está no caminho certo e que a virada vai acontecer. Vamos rapidinho, primeiramente, entrar nesse vídeo aqui que eu quero mostrar para você. Galera, dá o joinha. Não esqueça, tá? Agora já são bem cedinho aí. Eu acabei de chegar do trabalho. Sempre quando você me vê com essa roupa aqui azul, é que eu acabei de chegar do trabalho, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Olha aqui. Vamos lá. Vocês não podem... Peraí. A gente vai fazer mais casa. Vocês não podem deixar de se organizar. Porque vocês sabem que para fazer é difícil. Para construir é difícil. Mas para acabar com o que a gente fez, vocês estão vendo o que acontece na faixa de Gaza. Vocês estão vendo a quantidade de prédios derrubados. A quantidade de crianças. São mais de 18 mil crianças. Do quais quase 8 mil crianças que estão desaparecidas debaixo daquele tijolo que foi derrubado a troco do quê? Então é preciso vocês ficarem organizados. Não desanimar nunca. Discutir sempre. Não brigar. Não ter divergência. Quando tiver divergência, resolve numa mesa de conversa. Porque senão entra uma desgraça como entrou em 2018 e destrói tudo aquilo que vocês construíram. E vocês não podem perder. É, pessoal, aqui é interessante o que o Lula falou. Ele falou algumas coisas aqui que nós precisamos entender. Primeiro que você vê que o Lula está apavorado porque aquilo que aconteceu em 2018 pode voltar a acontecer. O que aconteceu em 2018? Quem é que o Lula chama a desgraça que aconteceu em 2018? Aconteceu o presidente Bolsonaro veio para a eleição. Se tornou presidente do Brasil. Então o Lula, ele mostra claramente para todos vocês que ele está com medo de que Bolsonaro volte. Que eles não podem brigar. Eles têm que se organizar. Eles têm que se preparar. Olha o que o Lula está fazendo com a esquerda. O Lula, ele sabe que a situação é perigosa para a esquerda. Ele sabe que a direita tem tudo para voltar o poder. Por isso que desde já, 2023, nem terminou ainda, o Lula está preparando a esquerda para a grande batalha. Preparando a esquerda para que Bolsonaro não volte. Para que a direita não volte ao poder porque a direita destrói. Nesse aspecto eu concordo. A direita de verdade destrói todo o comunismo do Lula. Destrói toda a safadeza do Lula. Destrói a corrupção que existe na esquerda. Destrói a sujeira, a miséria. Destrói tudo isso de errado que ele vem fazendo com o Brasil. Então concordo com ele que realmente, nesse aspecto, a direita destrói tudo isso. Mas mostra você nitidamente que o Lula está planejando, desde já, para lutar para que a direita não possa dar a virada de jogo. Até o Lula, porque você tem muita gente que tem mandado mensagem, criticado, chorando, reclamando, xingando. Você acredita menos do que o Lula. Porque o próprio Lula acredita que nós podemos dar a virada de jogo. O próprio Lula acredita nisso. O Lula acredita que nós iremos virar o jogo. E muitos de vocês não acreditam. É inacreditável pessoas de direita, fortes, que supostamente são soldados, simplesmente com medo. Medo. Não conseguem ver que nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos tudo para dar essa virada e até mesmo... Vou uma pergunta para você. Por que eles querem prender o Bolsonaro? Se não vai haver virada, se como algumas pessoas falam... Ah, Fábio, na minha opinião, não vai ter nem eleição em 2026. Ah, Fábio, o Lula já se perpetuou no poder. Já acabou. Pessoal, se isso fosse verdade... Por que eles querem prender o Bolsonaro? Explica para mim. Vai no comentário e diz para mim. Eles estão querendo prender o Bolsonaro porque o Bolsonaro cometeu o crime? Sim ou não? Vai no comentário, bota aí. Ah, não. Então não cometeu nem o crime. Então estão prendendo o Bolsonaro por quê? Porque o Bolsonaro dá medo neles. O Bolsonaro é o candidato. O Bolsonaro é aquela pessoa que aonde quer que ele vá, ele arrasta multidão. Então o Bolsonaro é o pavor de qualquer político no Brasil. Então eles querem prender o Bolsonaro para evitar uma virada. Eles querem prender o Bolsonaro para que não veja acontecer uma virada. Mas eu digo para você, meu filho, se eles prenderem o Bolsonaro, eu torço para que não, tomara que não, mas se eles prenderem o Bolsonaro, aí que a virada acontecerá ainda mais. Ficará até mais fácil, porque as pessoas vão se revoltar e as pessoas farão de tudo para tirar o Bolsonaro da cadeia. E como seria isso? Com eleições esmagadoras, com tsunami esmagadoras, que iria eleger pessoas de direita. Então, se eles prenderem o Bolsonaro, isso pode ser um grande tiro no pé deles. Pode ser um grande tiro no pé. Mas o que eu falei para você, ainda que eles prendam o Bolsonaro, que não vai acontecer, eu torço para que isso não aconteça, já está na equação que nós viraríamos o jogo. Se o Bolsonaro for preso, aí que a gente vira mais ainda, porque todos iam ficar firme e forte nessa visão. Então a pessoa tem que abrir a mente e entender isso uma vez por todas. E quando o Lula fala aqui, engraçado, não sei se você reparou isso, o Lula mais ou menos que colocou a direita como Israel e a esquerda como Hamas. Viu a comparação que ele fez? Ele falou assim, você sabe que para construir um edifício é difícil, mas para destruir é facinho. Então, peraí, quem é que estava supostamente destruindo os prédios? Israel. Então, quem é que construiu? Na cabeça dele, ele deve ter construído a esquerda. Deve ser o Irã. É isso na cabeça dele. Então, ele está mais ou menos ali, dizendo claramente que a direita é Israel e a esquerda é Hamas. É isso que ele está falando em outras palavras. Então, naquela fala do Lula ali, você vê o temor, você vê o medo. Eles estão querendo prender o Bolsonaro. Eles estão querendo censurar a gente. Eles estão querendo parar a gente. Eles estão fazendo tudo isso. E isso deixa claro para você que é o medo que eles têm que a gente vire esse jogo. Então, não vá dar mole. Entenda, desperta você que dorme. Venha fazer parte dessa história ao invés de ficar criticando. Faça o que... Cara, escute o Lula. O Lula falou para a esquerda. Não vamos brigar entre nós. Não vamos ficar discutindo. Vamos nos preparar. E o que nós, a direita, temos que fazer? Exatamente isso. Nos unir. Nos preparar. Nos fortificar. Vamos brigar. Vamos lutar. Vamos vencer. Nós precisamos estar juntos. Precisamos entender que a virada irá acontecer porque nós juntos iremos brigar. Então, é isso que a gente tem que botar na cabeça. Nós iremos fazer parte dessa história. Nós seremos parte dessa história. Então, a gente tem que botar isso aí na nossa cabeça e entender. Vou te botar essa matéria aqui. que é uma matéria muito interessante, que também está na nossa pauta de hoje. Olha isso aqui, pessoal. Que interessante essa matéria. Mário Sabino, da Metrópolis. Lula, o comunista. Mesmo Lula, que tirou a vaga de uma mulher no STF, festeja ter colocado lá suposto adepto do comunismo. Ideologia que não representa ninguém. Olha só. Na semana que chega ao fim, Lula comemorou publicamente a aprovação do Senado de Flávio Dino para uma vaga no ministro do STF. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história desse país, conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista, um companheiro de qualidade de Dino, disse o presidente na abertura de Conferência da Juventude em Brasília. Os hermenautas de Lula comentaram que ele estava debochando de Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas, que criticam a indicação de Flávio Dino por ele ser comunista. De fato, agora ministro do STF, foi afiliado ao Partido Comunista do Brasil até 2021. Quando migrou para o Partido Socialista Brasileiro, em 2015, ainda no antigo partido, Flávio disse que, enquanto socialista, comunista e marxista, ele fazia o que Lenin recomendava. Olha, ele fazia o que Lenin recomendava. Como ocorre com todo político brasileiro, porém, a ideologia de Flávio Dino, integrante da elite maranense desde criancinha, aliás, o alimento preferido dos comunistas, é fluida, de ocasião, o que não impede que se faça um monte de bobagens em nome dela. Em resumo, Flávio Dino é tão comunista quanto José Sanei. Seu conterrâneo é bom escritor. Revi várias vezes o vídeo com a fala de Lula. Ela foi em resposta a Jair Bolsonaro e aos bolsonaristas, mas não pareceu deboche. O presidente deu a entender que realmente achava uma conquista ter um comunista no STF. Talvez ele tenha lembrado do seu irmão, Frei Chico, militante do Partido Comunista Brasileiro, que foi preso e torturado na ditadura militar e resolvido fazer uma homenagem oblíqua. Acho desnecessário discorrer sobre a nocividade do comunismo, embora tenha brotado recentemente no Brasil um punhado de estalinistinhas. A questão, para mim, é Lula comemorar a nomeação de um comunista depois de preterir uma mulher ou um negro de verdade para a vaga nas mais altas instâncias do judiciário. Vaga que não era da ministra Rosa Verbe. Vaga que era da ministra Rosa Verbe. Engraçado que ele fala um negro de verdade, porque começaram a dizer para aí que o Dino era negro. Nunca é demais repetir que Lula diminuiu o número de mulheres no STF, que agora só conta com uma ministra, Carmen Lúcia. Mas ele festeja ter colocado um suposto adepto do comunismo no tribunal. A ideologia que não representa parcela praticamente nenhuma da população brasileira. Há outro ponto ser notado sobre a fala de Lula, como escreveu no Twitter o meu colega da Metrópole, o Sam Pascher. Os petistas e congêneres precisam decidir se comunismo é um delírio da extrema direita ou se existe mesmo. O que não dá é para escolher a alternativa e depender da situação. De qualquer forma, quem definiu bem a discussão sobre o comunismo foi, mais uma vez, o Milô Fernandes, que repetiu a sua frase para mim diante um prato de pasta. Comunismo é uma religião igualzinha às outras. Para quem acredita, não precisa explicação. Para quem não acredita, não adianta explicação. Sensacional essa matéria que mostra claro que eles estão debatendo agora o comunismo. Lembra para você, nós falávamos até ontem, que até algum tempo atrás o Foro de São Paulo não existia. Foro de São Paulo era termo de conspiração, nós somos mentirosos. Aí Foro de São Paulo existe. Aí a direita começou a falar para a população brasileira que o Lula queria fazer do Brasil um comunismo. E eles começaram a fazer chacota, dizendo que isso não existe, não existe isso, isso é tudo loucura. Não, não é possível, ninguém quer fazer do Brasil é comunismo. Isso aí não existe. Agora você tem o Dino, que era do Partido Comunista, foi do Partido Socialista, e agora ele é ministro da Suprema Corte. Então nós temos não somente Foro de São Paulo, que é fato, temos comunistas no Brasil, e temos um comunista que Lula ficou feliz da vida por ele ter entrado na Suprema Corte. Então, galera, é muito forte a gente continuar falando nisso, mas o mais importante ainda é eu e você nos unir e acreditar. Vamos ser aqueles que vamos fazer parte dessa história. Nós, você, você fará parte dessa história, dessa virada de jogo. É isso que nós precisamos colocar na nossa cabeça. Ontem eu falava para as pessoas que eu li uma matéria que é muito mais perigoso, algo que é muito mais perigoso do que o Flávio Dino. Eu li uma matéria que em 2023, muitas pessoas estão fugindo da política. O número de pessoas que querem saber de política diminuiu muitíssimo. Quer dizer o quê? As pessoas estão voltando ao estágio que eram antes, na época do PT. Essas pessoas que despertaram na época do Bolsonaro, muitas estão voltando a dormir. E vou dizer para você, não é a mesma coisa. Abra sua mente, não caia nas armadilhas. Galera, Deus abençoe. Tenha um dia maravilhoso. Que você, que você venha fazer parte da história, dessa virada de jogo. Deus abençoe e vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, galera. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.